Um espaço focado na inovação e reservado para integrar o setor produtivo e pesquisadores, sejam eles professores ou alunos. Esse é o polo de inovação do Instituto Federal do Ceará, o IFCE, que ganhou nova sede no mês de junho. O equipamento, que é fruto de um edital lançado pela Empresa Brasileira de Inovação Industrial, a Embrapi, funcionava até então no campus de Fortaleza, no Benfica, e ganhou agora uma sede definitiva no bairro Aldeota. De acordo com o reitor do IFCE, Virgílio Araripe, essa expansão é resultado da capacidade inovativa da instituição. O nosso polo de inovação já iniciou como um polo estruturado, isso tudo se deve à capacidade dos nossos pesquisadores. E com o 2015, por meio de um edital, nós conquistamos exatamente essa participação junto à Embrapi. E ao longo desse trabalho, todos esses anos, nós tivemos vários trabalhos desenvolvidos, já com um portfólio de relacionamento com muitas indústrias no país todo, que nos dá hoje uma condição de chegar exatamente a essa sede definitiva, essa sede própria. Então nós estamos entrando aqui num espaço exclusivo voltado para a inovação, onde nós vamos ter nesse ambiente pesquisadores, estudantes, empresários, todos eles com a mesma temática, inovação, desenvolvimento tecnológico. A solenidade inaugural atraiu diversas autoridades, entre as quais o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, Inácio Arruda, e o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Ariosto Antunes Kulau. E a gente vê que a gente tem um ensino de excelência e que ele gera perspectivas para os nossos alunos, para os nossos pesquisadores, e gera ao mesmo tempo produtos para o arranjo local, produtivo, que trazem benefícios enormes para a comunidade. Então a ideia é realmente a prioridade que a gente possa ampliar esses polos. Exemplo aqui é o exemplo do nosso polo de inovação, aqui vinculado ao Instituto Federal do Ceará, que hoje está aqui consolidando sua estrutura. Então nós usamos aqui realmente como um referencial para que os demais institutos possam seguir esse exemplo. Durante a solenidade, a diretora do polo, Cristiane Borges, destacou a importância do momento. E aqui é um momento de muita felicidade, a gente está aqui celebrando a inauguração da nossa nova sede, mas ela só culmina no trabalho. O polo de inovação do Ceará funciona há quatro anos e já tem mais de 50 soluções tecnológicas entregues ou em desenvolvimento. Esses projetos totalizam mais de 22 milhões de reais em investimentos. Parte dos produtos de inovação desenvolvidos durante os quatro primeiros anos de funcionamento do polo estiveram expostos durante a solenidade. As pesquisas abrangem áreas variadas e desenvolvem soluções para demandas do mercado e da sociedade, sempre integrando professores e alunos do IFC. O Smart Quadro, que a gente agora está chamando de IOS, Internet of Safe Energy, é um produto para eficiência energética. Justamente para deixar o quadro elétrico, aquele que tem os disjuntorezinhos lá, um quadro inteligente. Aí o cliente vai poder justamente ter acesso às informações, acesso às medidas diariamente. Na verdade, a cada 30 segundos ele vai ter as medidas, vai poder ter acesso à automação. Como assim? Por exemplo, um aparelho de ar-condicionado. Você vai poder dizer que ele só vai funcionar de oito a meio-dia, por exemplo? É uma chance que a gente tem de colocar em prática tudo o que a gente aprende na sala de aula, levando isso para o mercado em si e para a nossa vida acadêmica, caso a gente queira trilhar esse caminho. Para mais informações sobre o equipamento, empresas e parceiros podem consultar o portal do Polo de Inovação. Com tantos bons resultados em tão pouco tempo, a expectativa é de que a inauguração da nova sede do Polo fomente ainda mais a criação de mais soluções inovadoras.